Qualidade, conforto, segurança e o comprometimento com o meio ambiente. Hotel 10 de União da Vitória. Tarifas econômicas para garantir o melhor custo-benefício para você e sua família desfrutar de nossa excelência em atendimento no Vale do Iguaçu. O café da manhã, Wi-Fi e estacionamento são nossas cortesias. Temos quarto com uma ou duas camas. O melhor lugar para se hospedar é aqui, Hotel 10, União da Vitória. E a gente acompanha na tarde deste sábado a oitava edição do Rio Limpo. É uma ação aí que vem limpando o nosso majestoso Rio Iguaçu. A gente vai conversar aqui com a professora Lisandra, que está à frente desse projeto desde o início. Vai contar para a gente o objetivo e como que vai funcionar essa tarde aqui. Ok. Bom, o objetivo do evento é colaborar com a conscientização ambiental da população. Então, para isso, nós contamos com voluntários que fazem a retirada de lixo das margens do Rio Iguaçu. Então, já desde a primeira edição ocorrida em 2012, a gente usa como trecho o rio da Ponte do Arco até a ponte da BR-153. Nós dividimos em vários trechos, de acordo com os barcos que participam. E nós alocamos voluntários, também previamente inscritos, para participar desse mutirão de retirada de lixo. E, além disso, paralelamente a essa ação, nós também ofertamos várias atividades para a comunidade visitante. Então, o objetivo é que a comunidade venha até aqui o local do evento, no Clube Náutico OBE, observe as ações dos voluntários, observe o retorno dos barcos com o material que é retirado do rio. E, com isso, a gente possa colaborar para a conscientização ambiental, mudança de hábitos das pessoas com relação ao descarte de lixo. Exemplos de atividades que nós temos aqui, pinturas de rostos, brinquedos infláveis, diversas atividades educativas com cunho de conscientização ambiental, tanto para crianças como para adultos, feira de adoção de cães, ponto de descarte de alguns resíduos de difícil destinação, como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes. Esses resíduos têm uma quantidade limitada de 5 unidades descartadas por pessoa. Também tem ponto de coleta de lixo eletrônico, óleo de cozinha usado. Vamos ter shows com bandas da região, também, no período da tarde. Então, é um dia para a gente falar sobre o meio ambiente, para que a gente possa colaborar com o meio ambiente da nossa região e para que a gente também colabore com a conscientização ambiental da comunidade. Nas últimas edições, quanto lixo foi tirado do Rio Iguaçu? Você tem uma média, sim? Sim, nós temos essa quantidade, que é de 11,7 toneladas. Então, nas sete edições, foram retiradas 11,7 toneladas de lixo do Rio Iguaçu. Um número bastante expressivo, né? E agora, a expectativa é que esse número tenha baixado, né? Exatamente, nós temos essa expectativa, ou esperamos por isso todos os anos, que a gente encontre menos lixo para retirar das margens do Rio. Mas também temos consciência que esse é um processo longo, gradativo de conscientização, né? E que o resultado também demora para aparecer. Então, nós, de certa forma, colaboramos com a qualidade ambiental do Rio e esperamos que as pessoas mudem os seus hábitos com relação ao descarte do lixo. Ok, e agora, então, no início da tarde, os barcos já se preparando para sair para o Rio? Exatamente, agora, uma hora, os barcos saem, né? Nós temos 12 barcos inscritos, mais de 50 voluntários que vão participar. Eles saem a uma hora, fazem a coleta de lixo no trecho, que é de responsabilidade de cada barco. E aí, o retorno acontece pelas 17, 17h30. E após algumas horas, os barcos retornaram com mais de 1 tonelada e 200 de lixo. E, de acordo com a organização, foi atingido o esperado, devido ao Rio estar bem cheio. No ano passado, foram 2 toneladas. Agora, é esperar que as pessoas tenham mais conscientização e não joguem lixo no Rio. E, de acordo com a organização, foi atingido o Rio estará bem que o Rio estará bem que o Rio estará bem que o Rio estará bem. E aí, o Rio estará bem que 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 o Rio